Meu presidente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão presentes aqui. Eu quero agradecer ao prefeito por trazer um projeto tão importante para a nossa votação de hoje. Projeto esse que vem enriquecer a região 5, uma vez que é uma região que está carente de infraestrutura. E esse projeto de hoje vai beneficiar muito Barra Mares, uma parte de João Goulart e outras regiões em torno que está necessitando. Então, agradecer ao presidente que encaminhou, agradecer a todos os vereadores e ao prefeito Max Filho, que foi um pedido nosso entre o vereador Zé do Ranassé e Adeilson. Obrigado.